A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 14 de maio de 2023 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas nove provas a partir das 15 horas e 15 minutos. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações sempre que tivermos um vídeo novo. O YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro par, 1.400 metros areia transferido do gramado para produtos de três anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Money for Nothing, número 4 do Estúdio Mendonça, filho da craque Morena Mate, está absoluto por aqui, ele que sempre foi bastante apostado. Eu vou deixar para segundo, Louco Amor, número 5, filho do Hat Trick, que deve produzir bem também. 4 e 5, Lafitte, número 1 de Lazix, pela primeira vez. É o meu terceiro nome no páreo, 4 e 5, diferença 1. Segundo par, 1.300 metros areia transferido do gramado para potrancas de dois anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Ritinha, meia dúzia, filha do Candeman, do Estúdio Verde, será a minha escolhida por aqui, ela que estreou com um bom quarto lugar na grama. Deixo o Bubble of Gold, número 3, do Aras Sweet Carol, filha do Agnes Gold, para a composição da exata meia dúzia e três. Cuidado ainda com a número 7, de Sweet Child Mine, defensora do Aras do Morro. Meia dúzia e três, diferença número 7. Passando ao terceiro páreo, 1.600 metros grama para produtos de 3 anos e mais idade, versão 2023 do grande prêmio Presidente Vargas, grupo 3. Sant Bart, número 5, do Aras Clark Leite, filho do Agnes Gold, é o meu indicado por aqui, ele sabe mais do que mostrou na última. Deixei para segundo, o Seven, número 2, do Aras Doce Vale, também com muitas possibilidades, 5 e 2. Dos demais, Nepal, meia dúzia na redução de distância, é outro animal perigoso, 5 e 2, diferença o meia. Quarto par, 1.300 metros areia transferido do gramado para produtos de dois anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Marco, número 1, do Aras Freitas Carol, montaria do Leandro Henrique, de volta às pistas, tem condições de estrear vencendo. Eu vou deixar para segundo, Oliver em Camelot, número 7, filho do Camelot Kitten, do estúdio Maria Luar. 1,7, Mac B, número 5, filho do Catch a Flight, é outro bom nome por aqui, 1,7, diferença o 5. Quinto par, 1.300 metros areia transferido do gramado para produtos de dois anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. em São Paulo, Magnésio, número 2, do Aras do Morro, é força destacada, vem de uma derrota incrível por diferença de cabeça. Deixei para segundo, Itaniatã, número meia dúzia do estúdio Verde, filho do Forrester, que foi bem na estreia. 2,5 dúzia, Obama, 7, do estúdio HIR, filho do Gladiador Acton, é o meu terceiro nome por aqui, 2,5, diferença o 7. Sexto par, 1.300 metros areia transferido do gramado para potrancas de dois anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Time to set fire, número 1, filha do Verrazano, vai ser a minha escolhida por aqui, foi terceira colocada na areia na última apresentação que fez. Deixo para segundo, Raya Boa, número 5, outra filha do Verrazano com chance. 1,5, Multiplication, número 2, descendente do Catch a Flight, pode melhorar em pista de areia, fica sendo o meu terceiro nome por aqui, 1,5, diferença número 2. Sétimo par, 1.400 metros areia transferido do gramado para potrancas de três anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Vou apagar a última apresentação da Carajane, meia dúzia do estúdio Embalagem, filha do Cronos, que vinha de vários segundos lugares antes de sair do placar na última corrida. Deixo para segundo, Last World, número 4 do estúdio Duplo Ouro, montaria do Jorge Ricardo. Meia dúzia e quatro, Publicidade 8 do estúdio Plastiplan, é outro bom nome por aqui, meia dúzia e quatro, diferença número 8. Oitavo par, 1.400 metros areia transferido do gramado para potrancas de três anos até duas vitórias no Rio ou em São Paulo. A mudança de pista favoreceu muito a Pointer Sisters, número 7 do estúdio Vento Minuano, que vem de ótimos desempenhos na areia. Vou com ela respeitando muito, Lancer Lamould, número 2 do Aras Guamiranga, que venceu bem na turma de baixo. 7 e 2. Sunset Princess, número 3, pensionista do Júlio César Sampaio. É um bom terceiro nome por aqui, um ótimo complemento de trifeta. 7 e 2. Diferença, número 3. Para fechar a reunião, o ano para o 1.300 metros areia transferido do gramado, um claiming da categoria aí, para produtos de três anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. A mudança de pista me faz indicar, Simeone, meia dúzia, montaria do Apaiva, filho do Top Hat. Deixo para segundo, 20 Types, número 7, filho do Vetore, com boas apresentações na areia. Meia dúzia, cuidado ainda com o Rainfall, número 10, mesmo na areia, é perigoso esse defensor do estúdio Golden Horses. Meia dúzia, diferença, número 10. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de domingo 14 de maio de 2023, no Hipódromo da Gave, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui, ao mesmo tempo convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br, e também nas nossas plataformas, facebook.com.br, turfinonline, youtube.com.br, turfinonline1, inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br, turfinonline1, temos ainda instagram.com.br turfinonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte, e até a próxima!